17 de janeiro, vamos lembrar então de um grande santo Santo Antão, a celebração do dia de hoje em destaque, a graça que Deus concedeu a Santo Antão De levar na solidão uma vida heróica, costumava-se dizer que santidade é a caridade vivida Em forma eminente que supõe a convivência com os outros Contudo, o santo que hoje celebramos, desde o século IV, com uma das figuras mais populares Da geografia cristã, amou a solidão como formas de amor a Deus Serviço pela oração e bom exemplo para o próximo Aliás, ele teve muitas oportunidades de conviver com os irmãos no ideal do iremítico Esta vida iremítica não ficou isenta das provações de tentações Antão recorria às armas da oração, da confiança em Deus e se entregava à penitência Sentindo-se à morte, aproximou-se Chamou-se aos discípulos, dirigindo-lhe os últimos conselhos Lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo Evitai o veneno do pecado e conservai e integrai a vossa fé Vivei na caridade como se tivesses de morrer a cada dia Morreu em 356, com 105 anos de idade Santo Antão, rogai pela vida Que tenha a experiência de viver na solidão por amor a Deus Música Música